Bem-vindo ao Herói de Hoje, o canal que conta a história do seu personagem favorito. Eu sou Jonathan Maia, e hoje, você irá conhecer a origem de Quentin Beck, o Supervilão Mistério. O Mistério surgiu pela primeira vez na revista O Espetacular Homem-Aranha nº 13, onde foi contada sua história de origem, que posteriormente seria expandida na revista Amazing Spider-Man Annual nº 1. Quentin Beck era um dublê especializado em produzir efeitos especiais para filmes, e almejava um dia se tornar famoso em Hollywood. Entretanto, ele não possuía talento o suficiente para ser um ator, e nem oportunidade para ser um diretor. Não conseguindo o prestígio desejado, Quentin teve o seu ego frustrado, mas acabou descobrindo pelos jornais uma outra carreira que poderia lhe dar fama e sucesso. Ser um super-herói. Acreditando que poderia entrar nesse ramo, ele desenvolveu um estranho capacete e um traje colorido, com diversos gadgets para produzir efeitos especiais à moda antiga, e assim parecer que ele tinha super-poderes, se transformando num super-herói mistério. Porém, o nosso personagem acreditava que não conseguiria se tornar um herói de verdade se o Homem-Aranha ainda estivesse na jogada. Dessa forma, ele cria um traje aracnídeo semelhante ao do cabeça de teia, com direito a botas que o permitissem escalar pelas paredes e lançadores de teia, para se passar pelo herói e cometer diversos crimes pela cidade como assaltos. Aos poucos, toda a população acabou comprando a ideia de que o Homem-Aranha é uma ameaça, e até o próprio Peter Parker foi influenciado, acreditando que havia pirado de vez e desenvolvido uma segunda personalidade. Não, não essa segunda personalidade. Isso leva o escalador de paredes a um psicólogo para tentar solucionar a questão, mas com medo de acabar acidentalmente revelando sua identidade secreta, ele acaba desistindo. Enquanto isso, o Mistério aparece no clarim diário, clamando ser o novo herói com habilidades místicas, e convida o Homem-Aranha até a ponte do Brooklyn, para revelar a verdade. Sem nem pensar duas vezes, o Homem-Aranha vai até a localização, e começa a lutar contra o Mistério. Infelizmente, ele rapidamente é derrotado, descobrindo que o vilão conseguiu criar meios de inutilizar todos os seus poderes, incluindo até mesmo o Sentido Aranha. Por ter derrotado a ameaça de Nova York, Mistério é reconhecido como o novo grande herói da cidade por todos, com exceção de Flash Thompson, o valentão do colégio de Peter Parker, que ainda acreditava que o herói era bom. Ele não é o Homem-Aranha. Qual é a sua com o Homem-Aranha? Por quê? Ele cuida da vizinhança, tem um traje irado e eu respeito ele. E aí, mané? Convidado para ir até o Clarim Diário receber suas congratulações, Mistério é parabenizado por todos, e conhece o jovem Peter Parker, que implantou um rastreador no traje do vilão para conseguir segui-lo. Seguindo até o seu esconderijo, o Escalador de Paredes confronta o seu inimigo, que revela todo o seu plano para recriar as habilidades do herói e cometer diversos crimes pela cidade. O que ele não poderia imaginar é que o Homem-Aranha levou um gravador escondido e gravou toda a revelação. Furioso, o nosso personagem tenta acabar de vez com o Teioso, mas acaba sendo derrotado facilmente. Com o vilão nocauteado, o amigão da vizinhança leva a gravação até a polícia, prendendo seu novo inimigo e salvando a sua imagem. Entretanto, esse não seria nem de longe o fim do mistério, que acabaria escapando da prisão outras vezes. Numa dessas fugas, ele acabou se unindo ao Doutor Atopos, Previo e um Caçador, Electro, Homem de Areia e Abutre, criando assim o Seis Teto Sinistro. Felizmente, ainda que em desvantagem, o Aranha conseguiu derrotar todos, derrotando cada inimigo um por um, salvando o dia e mandando todos eles direto para a cadeia. Aparecendo em diversas mídias, o mistério está presente no jogo Homem-Aranha para Playstation 4, e no filme Homem-Aranha Longe de Casa de 2019, em que assim como nos quadrinhos, o vilão é retratado inicialmente como um super-herói. Não deixa de conferir a nossa origem sobre outros vilões do Aranha, como por exemplo Letal Abutre ou o Poderoso Peno. Para mais origens, se inscreve em nosso canal e se torne você também um herói de hoje.